...a leitura da ata da reunião anterior. Olá, voltamos a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia. Como anunciado, começa neste momento a reunião extraordinária desta manhã que nós passamos a acompanhar com a palavra o deputado Noraldino Júnior, na função de segundo secretário, ele faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Segundo o secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Bosco, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posta a presidência que passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando eles são encaminhados ao projeto de resolução nº 25 de 2023, projeto de lei nº 1.290 de 2023, os requerimentos 3.571 a 3.591, 3.621 a 3.645 e 3.648 a 3.651 de 2023, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento interno, o requerimento nº 3.646 de 2023. São também encaminhados à presidência e comunicações das comissões de segurança pública, comissão com deficiência de transporte de meio ambiente e do deputado Noraldino Júnior. Profere discurso do deputado João Júnior, Cristiano Silveira, Caporezo e doutor Jean Freire, o qual, no decorrer do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Alenira Aparecida da Silva. Após a homenagem póstuma, o presidente registra a presença nas galerias de alunos do primeiro ano do ensino médio do município de Bom Jardim de Minas. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão determinando a anexação dos projetos de lei nº 2.257 de 2020 e 3.057 de 2021 ao projeto de lei nº 406 de 2023, por guardar as semelhanças entre si e por tratar de matéria de iniciativa privativa do Governo do Estado. Informo ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 3.627, 3.628, 3.630, 3.634, 3.630 a 3.634, 3.636 a 3.638, 3.649 e 3.650 de 2023. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas Comissões de Segurança Pública, da Pessoa com Deficiência de Transporte e Meio Ambiente, pelo deputado Noraldino Júnior, este informando sua desfiliação ao Partido Social Cristão e, a partir do dia 6 de setembro, a sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, a partir da mesma data, e defere, por sua vez, os requerimentos nº 3.571 a 3.591 de 2023, cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária da manhã, dia 14 às 10 horas, no termo do edital de convocação e para a ordinária também, de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem souberá se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações, não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase. A presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação de matérias constantes na pauta. Vem à mesa requerimentos do deputado Tiago Cota, que subscreve nos termos regimentais, requer a inversão da pauta, de modo que o Proédio de Lei nº 381, de 2023, seja apreciado em antepenúltimo lugar da pauta. Em votação, requerimento, às deputadas e deputadas que eu aprovo, permaneçamos em contra, está aprovado. Vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da pauta, de modo que o PL 735, de 2019, seja apreciado em penúltimo lugar. Em votação, requerimento, às deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Portanto, vamos iniciar a discussão em turno único do projeto de resolução número 25, de 2023, da Assembleia de Minas, que concede licença ao governador para se ausentar do Estado. Em discussão, o projeto para discutir com a palavra o deputado Noraldino Júnior. Bom dia, caros colegas deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu, nesta manhã de hoje, por respeito aos grandes heróis anônimos desse Estado, são os protetores. desde ontem, desde ontem, eu recebi, no meu WhatsApp, nas nossas redes sociais, eu digo milhares, não centenas, não dezenas, eu digo milhares de áudios de pessoas de todo o Estado solicitando, dar um recado ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa, aos deputados. Eu tive que ouvir muitos para selecionar durante os próximos dias da minha utilização nessa tribuna para que eu pudesse excluir qualquer áudio que tivesse alguma menção que não pudesse ser dita nesse microfone. mas no dia de hoje eu tenho aqui algumas centenas de áudios e eu vou trabalhar para que no dia de hoje, durante nossas discussões, eu possa transmitir a vocês um pouco, uma parte desses áudios de desespero de pessoas, de cidadãos e de protetores de todo o Estado. Nós estamos aqui para discutir a autorização da viagem do governador e, com toda certeza, nós iremos aqui posicionar favorável. Mas, antes de posicionar, eu queria que o governador escutasse a súplica e a situação desses protetores ao longo do Estado. No dia de hoje, eu não consegui selecionar por cidade, mas a nossa equipe está selecionando os áudios por cidade de Minas Gerais, para que, a partir do próximo dia que eu utilizar dessa tribuna, eu possa trazer os áudios aqui selecionados por cidade de Minas Gerais. Mas aqui, utilizando essa minha uma hora regimental, eu quero trazer aqui para vocês alguns desses áudios, destes protetores do Estado, desesperados pela possibilidade de nós considerarmos considerarmos ração-produto supérfluo, de nós aumentarmos os impostos desses produtos. Fica aqui alguns desses áudios. Você não pode votar e provar que isso que o governador está desejando. Eu tenho um animal, eu tenho um cachorro, eu sou deficiente físico, eu adotei o meu animal, o meu cachorro, dei um nome e sobrenome, Nique Barroso, antes, um pouco da minha amputação, eu pudei a perna esquerda, e não é fácil manter. Mas será a alegria da casa, vocês não podem fazer isso comigo. Aumentar o imposto sobre a ração, é tanta coisa que pode aumentar o imposto, toda coisa que ele ensinou, é você. Esse aqui é uma pessoa cadeirante com deficiência que fala que não tem condições de se aumentar, de conseguir manter a ele e manter o seu animal. Bom dia, boa tarde, senhores deputados, meu nome é Patrícia Menezes, eu moro em contagem e sou ativista na causa animal. Eu acho que é um absurdo essa proposta de lei de taxar a ração como algo supérfluo. Ração é alimento, os animais não são objetos, mas para angariar votos, todo mundo é protetor. quantos estão aí com tantos votos a custa dos animais e depois que conseguem o cargo a que pleitearam, os tratam como objeto. Eu tenho mais de 30 animais sobre minha responsabilidade e sei do peso financeiro que é mantê-los com saúde, mantê-los bem e depois da respiração é um alimento. A gente não vive sem respirar e a gente não vive sem se alimentar. Então, eu gostaria de saber se arroz e feijão também é supérfluo. Para mim, que sou adulta, leite é supérfluo, para uma criança não é não. Para nós, que somos adultos, de iogurte é supérfluo, mas para uma criança não é. E nunca que uma ração que alimenta, que é fonte de vida vai ser um objeto taxado, estamos falando de tributação como supérfluo. Então, eu peço que vocês, todos vocês, coloquem a mão na consciência e que digam não, que vetem esse aumento, essa tributação, que isso sim é algo assim escandaloso, arbitrário, ultrajante e totalmente injusto. Tenha um ótimo dia. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Cristina, protetora independente. Estou passando aqui a pedido do pessoal para reivindicar nossos direitos, porque, como foi dito anteriormente, eu sei que todos vocês já estão cientes disso, da dificuldade que é hoje em dia a gente resgatar animais de rua, castrar animais de rua, alimentar, porque além dos animais que a gente tem em casa, a gente ainda faz pelos animais da rua. Essa obrigação, ela não é nossa, essa obrigação, ela é pública. Então, os protetores, eles deveriam ser mais valorizados e vocês não deveriam votar esse tipo de projeto que prejudica essas pessoas de bem que estão tentando ajudar. Ajudar a todos nós, porque esse problema de saúde pública, ele atinge todos, todos vocês, todos nós, todos os animais que também são seres vivos. Então, a luta, ela é constante, diária, a gente já está estafado, cansado, não aguenta mais. Cada protetor independente resgata mais de 100 animais por ano, castra, doa, quando conseguimos doar, porque as doações, as adoções dos animais estão muito difíceis de serem feitas, a gente não encontra adotantes responsáveis, pessoas que se mobilizem para ajudar, já é uma grande dificuldade. Então, assim, eu acredito que vocês tenham que votar aquilo que é melhor para todos. Esse aumento nas rações é uma coisa insalubre, ela não tem que existir. Vocês deveriam estar votando o barateamento dessas rações ou então custear essas rações com verbas públicas, porque o nosso dinheiro é pago para isso, para resolver esse tipo de problema, não para aumentar. Vocês querem botar mais impostos, mais cobranças e ajudar a gente, os protetores independentes. Quem tem ajudado? Porque a luta, ela não para. Os animais chegam aqui nas minhas portas, da minha casa, na casa das minhas filhas, que também são protetores, todos os dias são animais atropelados, animais estuprados, animais esfaqueados, animais com paulada, jogaram óleo quente, queimam os animais. Então, é uma tortura mental, psicológica, física para a gente de todas as formas. E, além disso, a gente ainda vai ter que lidar com o aumento das rações, entre outras coisas. Eu acho que vocês deveriam pensar isso com mais carinho. Eu sou Ana Paula Bernardes, sou protetora de animais independente. Atualmente, eu tenho 11 cães. A ração não pode ser considerada como superflua, pois a ração que a gente já consegue dar aos nossos animais é uma ração que já é um custo-benefício muito difícil para a gente. E se a ração for considerada superflua e tiver mais aumento, a gente vai ter muita dificuldade para alimentar nossos cães. Hoje, atualmente, estou com 11 cães e já é muito difícil eu estar conseguindo dar uma ração de melhor qualidade para os meus cães. Ração é alimento. Preciso comprar toda semana pelo menos dois sacos de 25 quilos de ração. Então, a ração não é superflua, a ração é alimento, não pode aumentar. Se essa lei passar é o maior absurdo, porque tem muita gente que cuida dos bichinhos de estimação e ganha pouco, ganha muito pouco. Como é que eles vão aumentar a ração dos animais de estimação? tem muita gente pobre que tem animais de estimação. É uma sacanagem se fizerem isso. Recebem o voto da gente para depois botar uma lei dessa. Não faz sentido. Não. Então, eu acho um absurdo esse projeto de lei que o governador colocou aí, porque eu acho que um animal de estimação, eu acho que uma ração para um animal de estimação não é superflua. Quer dizer que a ração para um cavalo, para uma vaca, para um boi não é superflua só porque esse produto produz carne, essas coisas. Eu acho um absurdo. Para mim, não é superfluo. Eu tenho meus pés de casa, tenho meus netos que eu às vezes tenho maior carinho pelo animal. É uma companhia para eles. Então, eu trabalho, sou assalariado, mantenho a raçãozinha dos meus cachorros, dos meus gatos e eu não acho que é superfluo. Eu sacrifico para comprar, talvez, trata até de algum de rua que tenha. Eu acho que tem coisa mais importante do que preocupar com ração para pet. Eu acho que tem coisa muito mais importante. O Estado de Minas está precisando de muitas outras coisas superimportantes que ele está deixando a desejar e ele vai fazer um projeto desse. Eu peço aos senhores deputados que se puder voto contra porque eu acho que todos aí devem ter um animal de inestimação e eu acho que isso não é superno. Ô, meu amigo Noraldino, boa noite. Senhores deputados, sou a favor de não só a favor do nosso amigo Noraldino, deputado Noraldino, que não temos condições de ser aumentos de ração dos bichinhos, dos nossos cachorros. Imagine, senhores deputados, as nossas dificuldades, nós temos os nossos, eu pelo menos eu tenho sete que eu já adotei um atropelado, um até mais um, pequenininho, fora de rua, não sou eu, vários protetores têm todos cães resgatados, ração, preço absurdo, remédio, preço absurdo, vamos ser perto dos nossos animais, vamos achar o preço da ração, não sumir o preço da ração, isso é um absurdo. Senhores deputados, pedimos por favor, não assine isso, não vote para aumento de ração, é misericórdia dos peludinhos, são muitos de rua que passam fome, e são igual crianças, igual um ser adulto que necessita de alimentação, por favor. Boa noite, senhores deputados, boa noite, eu como cidadão, eu peço aos senhores, aos senhores deputados, não votar a favor desse absurdo que o nosso governador de Minas Gerais está pretendendo fazer esse aumento, eu recomendo aos senhores refletir um pouco as situações das pessoas que gostam de ajudar os animais de rua, como gato, como cachorro, como que eles vão pagar para comprar a ração para os animais com esse aumento, eu peço aos senhores, escravidos, peço por favor, não permitir esse absurdo que o nosso governador Romeu Zema faça isso, que Deus abençoe os senhores, que Deus abençoe poderosamente cada um dos senhores aí. Eu acho sim essa proposta um absurdo, porque a gente já tem uma luta muito grande para a adoção desses animais, para a gente tentar tirar o máximo desses animais da rua e tem os projetos, eu tenho vários amigos que têm projetos que tratam tanto de gato quanto de cachorro e os custos com a ração, com a alimentação já é alto, imagine já com essa proposta aí, com esse tipo de proposta só vai dificultar cada dia mais a nossa luta para tirar esses animais da rua, para que alguém adote, igual eu tenho aqui a minha cachorrinha que é adotada, meu gato, e eu já sei como que é a luta sempre para estar comprando ração, a nossa realidade já é muito difícil, porque é muito complicado comprar a crise que a gente vive e dificuldade para ter trabalho e em que se pague bem e as pessoas assim, esses governantes que fazem esse tipo de coisa não está avisando o bem maior, porque os nossos animaizinhos também não tem que ficar sofrendo, realmente, isso é um absurdo. Tentíssimos deputados de Minas Gerais, meu nome é Priscila Novaes, sou protetora da causa animal e hoje tenho 19 animais na minha casa. Eu custeio o valor que tudo tratamento veterinário durante o resgate mantém a ração do lar temporário para alguns e esses 19 são animais que não são adotáveis. São animais deficientes, animais idosos com algum problema comportamental e hoje eu sou a única responsável pelo custo financeiro desses animais. Este projeto de lei que visa aumentar, que vai acabar aumentando o custo da ração vai impossibilitar o trabalho dos protetores que é tão essencial para dar uma qualidade de vida melhor para esses animais. Lembrando que a causa animal é uma responsabilidade do poder público. Nós, protetores, fazerem algo por amor, mas a responsabilidade não é nossa. A responsabilidade por castração, pelo custeio, deveria ser dos órgãos públicos que muitas vezes negligenciam. Então, pedimos que possam fazer o básico que é nos permitir continuar mantendo esses animais com um custo de ração que já é algo caro, mas pelo menos não aumentando este valor. Quem tem animal em casa sabe que não é barato financiar uma ração de qualidade para esses animais. Então, pedimos que olhem para os animais, olhem para os protetores e possam fazer com que esse projeto de lei não vá para frente e que o aumento não seja aprovado em relação ao preço da ração. Boa noite, deputados. eu não sei, a vida de vocês é muito fácil, é muito tranquila porque a gente gasta muito dinheiro pagando impostos e vocês ganham boa parte porque o pagamento do salário de vocês paga o nosso dinheiro e vocês não têm um pingo de dignidade de pensar no próximo, ainda mais no pobre, no trabalhador, no assalariado. Não é porque eu sou uma trabalhadora, não é porque eu ganho um salário que eu não posso ter meus cachorros se são os amores da minha vida. Eu vi um cachorro na rua sendo maltratado, eu botei ele dentro da minha casa, dou todo o amor, dou todo o carinho do ração, é remédio de verme, é remédio para acabar com os carrapados, é tosa, então, é banho, eu gasto muito. agora, de ajudar a gente, vai tirar um pouco da gente, vai aumentar imposto de ração dos pobrezinhos, isso vai fazer, vai prejudicar eles, porque se a gente compra um tipo de ração para o bem deles, a gente vai ter que diminuir, comprar outra ração para poder não deixar de dar, vai ter que dar uma ração inferior, isso não é justo, tanta coisa, por que vocês não abrem mão de alguma coisa de vocês, não sei para que tanto auxílio, auxílio para tudo e a gente não tem auxílio de nada, eu não estou pedindo caridade não, eu não estou pedindo esmola não, eu estou pedindo só que tenha respeito pelo povo, porque nem todo mundo tem um salário igual o seu não, muitos tutores tem um salário bem inferior e qualquer aumento vai prejudicar muito na alimentação, eu tenho três crianças eu não posso ficar sem comprar ração para minhas crianças, eu adotei, eu adotei os três, eu não comprei não, então, põe a mão na consciência de vocês e pensa também nos animais, que para mim não são animais, são meus filhos, gosto, nossa, eu pago aluguel para eles, eu trabalho é para eles, não é para mim, porque quem fica na minha casa o dia inteiro é eles, eu tenho que dar o melhor para eles, mas se tiver, se não tiver condição, fica difícil, né? Aí, eu estou esperando o apoio de vocês. Eu tenho um cachorro e três gatos, que eu cuido com muito sacrifício, eu cuido porque eu tenho amor aos animais, isso aí é um absurdo, achar, botar ração como superfluo, perto, isso não pode passar de jeito nenhum, eu vou guardar bem o nome desses que estão votando a favor disso, isso não pode passar pelo Congresso. senhores e deputados, meu nome é Andréia, eu tenho três cachorros que eu adotei, que eu tirei da roça, porque estavam passando fome, então, eu tenho muita dificuldade para já estar comprando ração para os bichinhos, cada vez que eu vou nos lugares para comprar ração, é um preço diferente, rações diferentes, então, eu peço a vocês bater um pouco de consciência sobre os animais abandonados e o que a gente pega para cuidar. Meus caros colegas, eu quero passar para vocês, eu tenho aqui, somente na noite de ontem até o dia de hoje, mais de dois mil áudios de pessoas desesperadas, de todo canto do Estado. E eu pedi a minha assessoria para separar os áudios por cidades de Minas Gerais, para que eu possa trazer para vocês aqui a angústia, o desespero das pessoas no Estado de Minas Gerais nesse absurdo desse projeto que coloca ração, comida de animais como produto supérfluo e aumenta o imposto. de um dos Estados que o imposto em relação à ração é mais alto que tem. Imagina a cidade, a cidade de Araguari, vizinha à cidade de Goiás, Goiás com outro, com a outra alíquota, que as pessoas vão começar a viajar para o estado de Goiás e vão comprar lá para voltar. deputado Arnaldo Silva, deputado João Júnior, deputado Elismar Prado, eu quero dizer a vocês que a cidade de Uberlândia foi a campeã de súplica aos deputados estaduais. Até agora foi a campeã das solicitações deputado Leonid Bolsas, deputado João Júnior, deputado Caporelli, deputado Arnaldo, deputado Elismar Prado. Foram diversas, centenas de pedidos e está chegando mais. Então eu vou separar aqui por todas as cidades para que eu possa trazer durante esses próximos dias as súplicas, os desesperos desses mineiros, desses heróis para que essa casa não cometa esse absurdo, essa atrocidade de votar aumento de ração PET, de considerar que ração PET é supérfluo, todos eles decepcionados, porque nunca imaginariam que o governo do Estado iria mandar um projeto tão absurdo. Nós temos agora projetos de deputados, projetos importantes aqui. Eu vou deixar com que os projetos aqui possam tramitar, mas eu quero dizer a vocês, estarei trazendo a partir do dia de hoje as reivindicações de todos os protetores do Estado, que disseram que vai suplicar a cada um de vocês, através das redes sociais, através dos meios públicos, para pedir a vocês um voto de confiança, um voto de justiça, que essa casa não cometa essa atrocidade, esse absurdo de referendar um projeto tão absurdo em relação ao aumento de ração. Passa a palavra aqui ao deputado Elismar Prado para a parte. Apenas para parabenizar a Vossa Excelência, deputado Noraldino, dizer que meu posicionamento já é claro, já votamos essa matéria em outra legislatura e naquela ocasião votei contra, porque eu tenho um compromisso assinado em cartório, tanto eu como o deputado Elton Prado, de sempre votar contra o aumento de impostos, seja incidentes sobre quaisquer serviços em Minas Gerais. Votei contra naquela oportunidade, votarei contra nessa, porque, de fato, a ração animal, a ração para os pets não pode ser transformada em produto supérfluo, porque não é supérfluo, é essencial. E eu entendo os apelos de toda Minas Gerais, de Uberlândia, onde nós temos muitos protetores e, de fato, quero dizer que para eles deixar o meu posicionamento, que nós vamos acompanhar V. Exª, deputado Noraldino, na causa animal, como sempre acompanhei, como sempre ajudo em muitos municípios. Uberlândia, por exemplo, deputado Noraldino, nós temos lá o serviço de castração, os primeiros castramóveis de toda aquela região, nós que conseguimos através de emendas parlamentares, tanto minha como do deputado federal, Elton Prado, nós temos o caminhão castramóveis em Uberlândia, já realizou milhares de castrações em várias cidades da região, como Ituiutaba, Coromandel, Uberlândia, tantas e tantas outras, nós sempre contribuímos, patrocínio, com indicação de recursos, inclusive para as entidades protetoras dos animais, aquelas que conseguem o certificado CAJEC, contribuindo com essa causa que é essencial. Então, quero deixar aqui o meu posicionamento a todos os protetores de Uberlândia, da região, a todos interessados nessa temática, nessa matéria que será apreciada aqui pela Casa, que vocês têm o meu apoio incondicional. Parabéns, deputado Noraldini, repetindo, não é supérfluo, é essencial. Infelizmente, em Minas Gerais, nós pagamos a mais elevada carga tributária do mundo em serviços essenciais como energia elétrica, como água e setores que não são essenciais, como a locadora de veículos, que todo mundo conhece, recebendo grandes presentes do Estado. Eu acho que existe uma injustiça tributária muito grande em Minas Gerais, que precisa ser corrigida, mas quero deixar aqui claramente meu posicionamento e o meu voto em relação a essa matéria na defesa intransigente dos protetores de animais, de todos que amam essa causa, que contem com o apoio e com o voto do deputado estadual Elismar Prado e com o apoio do deputado Elton Prado. Parabéns, deputado Noraldino. Muito obrigado, deputado Elismar Prado, pelo importante à parte. Eu quero dizer que nós protocolamos nessa casa um projeto de lei que considera ração PET como produto essencial para equiparar os impostos em relação à ração igual a todos os itens necessários, que é o imposto de 12%, contrariando, é contrário ao que o governo do Estado quer elevar 20% a carga tributária da ração PET. Eu gostaria que, a partir desse dia, eu vou estar trazendo aqui as reivindicações, as súplicas, os desesperos de todos os protetores para que nós possamos trazer aqui a essa casa a realidade de todas as pessoas que têm animais em casa e protetores que fazem a função que é do poder público, cuidar dos animais. Eles não têm voz, mas nós falamos por eles. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Noraldino. Nós vamos... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado João Vitor. Presidente, eu peço essa questão de ordem para trazer um assunto que eu acho que é importante que seja discutido pela casa. Levarei esse assunto também para a próxima reunião de mesa. Foi aberto hoje um precedente muito grave. Nós tivemos aqui um discurso de meia hora de um deputado que praticamente não falou, que trouxe apenas mídias digitais de pessoas. O espaço é para a fala e para a manifestação do deputado. Se o deputado quiser ler continuamente sobre um assunto, entendo ser um direito dele, mas eu acho que nós temos que discutir se essa casa a partir de agora vai permitir, porque daqui a pouco alguém vai chegar aqui e vai colocar uma música para tocar, vai colocar aqui uma reprodução de um filme. E aí cada um vai fazer seu juízo de valor daquilo que é importante, daquilo que deve ou não ser feito. E vai buscar a retórica que o sustente para legalmente ou regimentalmente fazer aquilo. Isso aqui é um espaço para a fala do deputado, para a manifestação do parlamentar. Você utilizar esse espaço para expressar algum trecho, um minuto só, por gentileza, esperei por meia hora a Vossa Excelência falar. Então, por favor, respeite. Para ilustrar, para orientar, ok. Agora, você transformar um discurso de uma hora como método de obstrução, trazendo repetidas falas de pessoas, presidente, só entendo que isso é antiregimental, que isso fere o regimento da Casa e que pode ser aberto um precedente muito grave, em especial se for feito da maneira que o deputado Noraldino fez por um motivo simples. Ele não discutiu em nenhum momento o assunto que estava em pauta. O assunto em pauta era a viagem do governador e foi discutido aqui. Eu não discuto o mérito da questão da ração, do imposto, se vai ter imposto, se não, se é legítimo ou não, o direito das pessoas se manifestarem a respeito disso. Mas não dessa maneira. Tem um regimento na Casa, e o regimento diz que a manifestação deve ser exclusivamente para discussão sobre o tema pertinente, sobre o tema em pauta. E não foi discutido o tema pertinente, não foi discutido o tema em pauta. Nós estamos abrindo um precedente na Casa para que se transforme num mecanismo de obstrução a fala de pessoas que não estão aqui nessa Casa, que foram escolhidas para serem representadas, mas não para serem usadas através de mecanismos eletrônicos como fonte de repetição nesse plenário. entendo, presidente, que é muito grave o que está acontecendo e acho que nós precisamos nos manifestar como mesa da Casa. Nem que seja, caso haja um entendimento de que regimentalmente ache uma brecha para isso, mudando o regimento da Casa, porque o que está acontecendo aqui hoje é muito grave. Se o deputado Noraldino quiser fazer obstrução, esse é um direito dele, legítimo, mas que faça de uma maneira que contemple o regimento da Casa. Primeiro, se atenda à discussão do tema, que é o tema pertinente a ser votado. Foram 30 minutos de obstrução sem discutir a viagem do governador. Então, vai discutir a viagem do governador. Discuta-se a viagem do governador. Depois, tem um projeto de lei da deputada Lohana, discuta o projeto de lei da deputada Lohana. Tem um projeto de lei da deputada Macaé, discuta-se o projeto de lei da deputada Macaé, mas não com malabarismo tecnológico para parar uma casa. Espera aí. Nós temos projetos importantes para serem votados aqui. Direito de obstrução, direito sagrado do parlamento. Agora, não fazendo o que nós vimos aqui hoje. Eu entendo, presidente, que isso não contempla o nosso regimento e que está sendo aberto aqui um precedente muito grave para o futuro dessa casa. Se isso que está acontecendo aqui hoje for pacificado como uma jurisprudência doravante nessa casa, nós não teremos mais reunião aqui, porque quem quiser obstruir vai chegar aqui e vai botar faroeste caboclo para tocar e vai tomar nove minutos repetidas vezes. E aí vai vir com o discurso de que aquilo ali é uma defesa teórica de alguma coisa, sei lá de onde. Porque o que está sendo dito não é o mais importante, é a maneira como está sendo colocada, além da questão regimental de que o processo de discussão tem que se ater ao tema do projeto. O projeto era o afastamento do governador para uma viagem. O projeto não era o projeto de lei que trata do aumento de imposto. na hora de tratar do aumento de imposto, discutam o aumento de imposto. Então, vamos rediscutir, é uma solicitação que faz o presidente com o membro da mesa dessa questão de ordem para que isso seja discutido pela mesa, para que essa casa não se torne refém, Deus lá sabe do quê. Deus lá sabe do quê. Porque nem, acredito que a intenção do deputado Noraldino é das melhores, quero crer nisso, tenho certeza nisso, mas nem sempre é assim que acontece aqui. Obrigado, deputado João Vitor, tenho certeza que esse assunto estará na próxima reunião de mesa, na nossa reunião de mesa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Noraldino, e após a ordem, Noraldino, eu quero solicitar aos deputados e deputados que retornem ao plenário, que os líderes façam a chamada dos deputados e deputadas, pois vamos iniciar o processo de votação de vários projetos, inclusive de autoria de parlamentares dessa casa. Senhor presidente, primeiro, agradecer as palavras do deputado João Vitor Xavier. Eu acho que é um momento mesmo de reflexão, deputado João Vitor Xavier, porque, assim, desculpe, mas eu também não vi vossa excelência na fala de diversos deputados aqui, porque isso acontece frequentemente nessa tribuna, onde o deputado sobe nessa tribuna e aproveita o seu tempo regimental e toca em outro assunto que não é o projeto de lei. Isso é frequente, são todos, todo dia acontece isso nessa casa. E hoje, e todos os dias, deputado João Vitor, eu vejo um deputado vir aqui trazendo um áudio em relação à manifestação das pessoas, ou áudio de gravação de alguém, ontem foi trazido do governador, hoje eu trouxe das pessoas, nós estávamos discutindo a viagem do governador e eu disse, ok, nós estamos aqui discutindo a viagem do governador, mas antes de refletir a viagem do governador, eu queria que o governador escutasse a angústia dos cidadãos mineiros. O que eu quero dizer, deputado João Vitor, eu tenho aqui respeito por todos os colegas, eu nunca subi nessa tribuna aqui para desrespeitar nenhum colega, e vossa excelência não foi desrespeitoso, vossa excelência trouxe uma reflexão, mas eu quero dizer a vossa excelência que essa realidade acontece frequentemente todos os momentos, todos os momentos um deputado sobe e fala um pouco do projeto e amplia a discussão. Eu acho que quando se faz justiça, e é justiça mesmo, nós temos que fazer justiça em relação a todos. E foi a primeira vez, eu uso pouco a tribuna, mas esse projeto é um projeto, esse absurdo desse projeto me faz usar todos os mecanismos possíveis e eu pedi a toda a minha assessoria jurídica e não encontrei nenhuma resistência no regimento interno para que eu desse voz a todos os cidadãos, aos cidadãos que têm angústia em relação a esse projeto. Posso eu, deputado? Não tem problema nenhum. eu fazer uma descrição de todas as angústias de todos os deputados e me adaptar ao tema que vai estar discutindo, que vai estar discutindo aqui um tema em relação a alguma coisa e eu vou comparar, é, mas olha lá em relação à questão das rações e leio mais um, e leio mais um. Mas o que eu quero dizer a vossa excelência é porque eu me senti injustiçado, deputado João Vitor, porque essa é uma frequência de fala de todos os deputados. Pode olhar vossa excelência, pode subir nessa tribuna, pode olhar todas as reuniões anteriores. São dezenas e dezenas de deputados que usam o seu tempo regimental para tocar no assunto da discussão e trazer reflexões sobre outros projetos. Aconteceu ontem, aconteceu essa semana, aconteceu esse mês e vem acontecendo durante todos esses anos. Então, são essas as colocações e eu peço aqui a compreensão de todos os deputados. Eu não venho aqui e não prejudico nenhum deputado, nunca fiz isso. Nunca fiz nenhuma ação para denegrir deputado A, denegrir deputado B, mas sempre pulso aqui a minha coerência e fazer o que o regimento interno prevê. Muito obrigado. Obrigado, deputado Noraldino. Nós vamos agora dar sequência para discutir esse projeto. Deputada Bela Gonçalves. Deputada Bela. Na sua ausência, não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência solicita ao deputado João Vítio Xavier que faça a chamada das deputadas e deputadas para que a gente possa iniciar o processo de votação nesta manhã. Deputado Tadeu Martins Leite, presente. Deputada Leninha, presente. Deputado Duarte Bechir, deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Alencar da Silveira Júnior, presente. Deputado João Vítio Xavier, presente. Deputado Adriano Alvarenga. Deputado, deputada Ale Portela. Deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Andréia de Jesus. Andréia, está presente? Deputado Arlen Santiago. Deputado Arnaldo Silva. Deputada Beatriz Serqueira. Presente. Deputada Bela Gonçalves. Deputado Betão. Continuando a recomposição de coro, um deputado Bim da Ambulância. Deputado Bosco. Deputado Bruno Engler. Presente. O Bosco está presente? Deputado Caporezo. Deputado Cássio Soares. Deputado Celinho do Sintrocel. Deputado Bim da Ambulância. Deputado Charles Santos. Deputada Chiara Biondini. Deputado Coronel Henrique. Deputado Coronel Sandro. Deputado Cristiano Silveira. Deputado Delegada Sheila. Deputado Cristiano Xavier. Deputado Dorgal Andrada. Deputado Douglas Melo. Deputado Doutor Jean Freire. Deputado Doutor Paulo. Deputado Doutor Wilson Batista. Deputado Doutor Maurício. Deputado Eduardo Azevedo. Deputado Elismar Prado. Deputado Enes Cândido. Deputado Fábio Avelar. Deputado Gil Pereira. Deputado Grego da Fundação. Deputado Gustavo Santana. Deputado Ione Pinheiro. Deputado João Júnior. Deputado João Magalhães. Deputado Leandro Genaro. Deputado Leleco Pimentel. Deputado Leonidio Bolsas. Deputada Lohana. Deputado Lucas Lasmar. Deputada Ludi Falcão. Deputado Luizinho. Deputada Macaé Evaristo. Presente. Deputada Maria Clara Marra. Deputado Marenrique Caixa. Deputada Marli Ribeiro. Presente. Deputado Marquinhos Lemos. Presente. Deputado Mauro Tramonte. Deputado Mauro Tramonte. Deputada Nayara Rocha. Presente. Deputado Neilando Pimenta. Deputado Noraldino Júnior. Presente. Deputado Oscar Teixeira. Presente. Deputado Professor Cleiton. Deputado Professor Wendel. Deputado Rafael Martins. Deputado Raul Belém. Deputado Ricardo Campos. Presente. Deputado Roberto Andrade. Presente. Deputado Rodrigo Lopes. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Tiago Cota. Deputado Tito Torres. Deputado Ulisses Gomes. Deputado Vitório Júnior. Deputado Zé Guilherme. Deputado Zé Laviola. Segunda chamada. Deputado João, por favor. Segunda chamada, senhor presidente. Deputado Duarte Bechir. Deputado Betinho Coelho. Neste momento, deputado João Vítor Xavier, terceiro secretário da mesa diretora dos trabalhos aqui na Assembleia, faz a recomposição de coro. A recomposição de coro é uma chamada nome a nome dos 77 deputados para verificar quantos estão presentes no plenário. Isso porque há na pauta projetos para serem votados e eles exigem um coro mínimo de presentes para que a votação aconteça. Vamos acompanhar. Daqui a pouquinho temos o resultado. Deputado Grego da Fundação. Deputado Aione Pinheiro. Deputado Leandro Genaro. Deputado Leonidio Bolsas. Deputado Lucas Lasmar. Deputada Lúdia Falcão. Deputado Luizinho. Deputada Maria Clara Marra. Deputado Mauro Tramonte. Deputado Neilando Pimenta. Deputado professor Cleiton. Deputado professor Wendel. Deputado Rafael Martins. Deputado Raul Belém. Deputado Rodrigo Lopes. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Thiago Cota. Deputado Zé Guilherme. Deputado Zé Laviola. Não, faz o seguinte, eu estou no plenário, a gente vai votar só a votação do Guilherme sair do sábado. Eu vou votar aqui, eu vou para ele. Não, isso é bobagem. Senhor presidente, temos 40 deputados e deputadas presentes em plenário. Obrigado, deputado João Vitor, portanto, a coro para dar continuidade na discussão e votação do projeto, portanto, nós vamos iniciar a votação do projeto de resolução número 25 de 2023 da mesa da Assembleia, que concede licença ao governador para se ausentar do Estado. Vamos iniciar a votação. Em votação. Bom, a gente acompanha neste momento o primeiro projeto da pauta de hoje, é o projeto de resolução 25 de 2023, tem a mesa da Assembleia como autora e é o projeto que concede licença ao governador para que ele se ausente do Estado. Presidência solicita a segunda chamada de votação e pede atenção às deputadas, pois estamos com o quórum apertado. Em votação. Bom, então a gente segue acompanhando a segunda chamada de votação do projeto de resolução 25 de 2023, ele dá licença ao governador Romeu Zema para que ele se ausente por período superior a 15 dias, seria de 5 a 22 de setembro deste ano, para fazer uma viagem oficial à Europa e aos Estados Unidos da América. Então precisa de autorização do Legislativo, portanto, esse projeto de resolução da mesa. votaram sim 29 senhoras e senhores deputados, não ou voto não ou em branco, contando a presença dos deputados que estão no plenário, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Ulisses Gomes, Andréa de Jesus, Leleco Pimentel, Leninha, Macaé Varisto e este presidente está aprovado o projeto. Discussão... Senhor presidente, por favor, voto sim. Charles Santos. Registro voto sim do deputado Charles Santos. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2925-2021 do deputado Carlos Henrique, que altera a lei número 20.618, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto não há para discutir, deputado Noraldino. Senhor presidente, em respeito ao deputado, eu retiro a minha inscrição. Portanto, não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão, a presidência vai iniciar a votação deste projeto. Em votação. Bom, os deputados votam o projeto 2925-2021, é uma matéria que já tramita em segundo turno e tem o deputado Carlos Henrique como autor. É o projeto que trata da criação de serviço de disque, emprego e inclusão de currículo em site. Por favor, registrar o voto sim do deputado Coronel Sandro no projeto anterior. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, os deputados seguem votando o projeto de autoria do deputado Carlos Henrique, o projeto que cria serviço de disque, emprego e também inclusão de currículo e site. Seriam medidas que contribuiriam, segundo o autor, com o objetivo do Cine de buscar alternativas para a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho. É uma forma de minimizar o custo social da pandemia de Covid-19. votarão sim 40, senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto de discussão em segundo turno do Proédio Lei nº 2965-2021 do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Ubal e móvel que especifica. Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, em discussão, o projeto para discutir, deputado Noraldino. Senhor presidente, em respeito à vossa excelência, aos deputados, eu também estou retirando a minha inscrição e discussão nesse projeto. Então, portanto, não há outros oradores inscritos, em cessa a discussão, a presidência vai iniciar o processo de votação deste projeto. Em votação. Agora os deputados votam o projeto 2.965 de 2021, é um projeto que já tramita em segundo turno, é um projeto de doação de imóveis do deputado Roberto Andrade, autorizando o Poder Executivo a doar ao município de Ubal, na Zona da Mata, um imóvel que será usado para o funcionamento de uma escola. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este imóvel a ser doado ao município de Ubal, na Zona da Mata, tem área de 1.200 metros quadrados, fica na comunidade rural de Corrego Fundo, vai ser usado então para a criação de uma escola. Como projetos deste tipo preveem se após cinco anos não tiver tido esse uso, ele volta a pertencer ao governo do Estado. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados, não votam não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 3.008, 2021, do deputado Charles Santos, que determina a veiculação de propagandas educativas contra a violência autoprovocada em eventos culturais e esportivos realizados no Estado. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto para discutir, deputado Noraldino. Senhor presidente, eu peço para retirar a minha inscrição. Portanto, não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo nº 1. Em votação. Bom, os deputados votam um substitutivo feito ao projeto de lei nº 3.008, de 2021. É o projeto que determina a veiculação em eventos culturais e esportivos realizados aqui em Minas, de propagandas educativas contra a violência autoprovocada. O autor é o deputado Charles Santos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este substitutivo que foi inserido agora na tramitação de segundo turno simplifica o projeto, resume as pretensões do autor. Fica obrigatória, então, a veiculação de campanhas de conscientização sobre a violência autoprovocada, contendo informações sobre os serviços prestados pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, e ao Disque 188, em todos os lugares onde houver eventos aqui em Minas. Votaram, sim, 42 senhoras e senhores deputados, no voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo nº 1, discussão em segundo turno, do projeto de lei nº 3.195, de 2021, do deputado doutor Jean Freire, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o coral das lavadeiras de Almenara. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo nº 1 que apresenta em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, nós vamos iniciar a votação do substitutivo nº 1. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei do deputado doutor Jean Freire, é o projeto 3.195, de 2021, está a mita também em segundo turno, é o projeto que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o coral das lavadeiras de Almenara, fundada em 1990, no Vale do Jequitinhonha. A presidência vai proceder segundo a chamada de votação. Em votação. Este coral, a ser considerado como relevante interesse cultural do Estado pelo projeto, partiu da construção de uma lavanderia comunitária e do incentivo do cantor e pesquisador cultural Carlos Faria. Com o repertório misto de samba, batuques, modinhas, cantigas de roda, acabou se tornando sucesso com apresentações em Portugal e na Espanha. Votaram sim, 42, senhoras e senhores deputados, novo voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 3.449, de 2022, da deputada Beatriz Serqueira, que dispõe sobre a vedação ao emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços livres de uso público no Estado. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, nós vamos dar início a... Presidente, votar sim no projeto anterior, por favor. Por favor, registrar o voto sim, deputado Coronel Henrique. Portanto, nós vamos iniciar a votação do substitutivo número 1. Em votação. A gente viu agora o registro de voto do deputado Coronel Henrique. Isso acontece às vezes quando há alguma falha no sistema de votação eletrônica ou quando o deputado não consegue votar dentro do prazo. Então, ele faz essa correção. Então, agora, neste momento, os deputados votam o PL 3.449, de 2022. É o projeto da deputada Beatriz Serqueira, que trata da proibição de emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços livres. Bom, primeiro, é importante explicar o que é a arquitetura hostil. É qualquer ação de intervenção nos espaços públicos que impeça o direito à circulação e permanência da pessoa em situação de rua. O projeto chega agora no segundo turno com alguns ajustes, mas mantém o teor do projeto. Foi um projeto inspirado pela atuação do padre Júlio Lancelotti no atendimento e acolhimento às pessoas em situação de rua. Votaram sim 36, senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não, não houve voto em branco, considerando a presença das deputadas. Presidente, por gentileza, considera meu voto sim nesse projeto e nos anteriores também. Voto sim do deputado Busco neste projeto e no projeto anterior. Deputado Alencar, também da mesma forma, registra o voto sim. A presidência esclarece aos parlamentares que nós só poderemos fazer registro do voto dos deputados e deputadas se porventura estiverem no plenário no momento da votação. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.509, de 2022, o deputado Busco, que autoriza o Poder Executivo a do ao município de Itapajipe, os imóveis que especifica. A Comissão de Administração Pública opinei pela aprovação do projeto, na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão no decorrer da discussão. Foi apresentado ao projeto a emenda do deputado Busco, que recebeu o número 1, nos termos do paráfago 4 do artigo 8 e 9 do Regimento Interno. A emenda será submetida à votação, independentemente de parecer. Portanto, nós vamos iniciar a votação do projeto. Salve, emenda. Em votação. Bom, agora os deputados votam o projeto do deputado Busco. É o projeto 3.509, de 2022, também tramitando em segundo turno. É um projeto de doação de imóvel. Autoriza o Executivo a doar ao município de Itapajipe, no Triângulo, alguns imóveis que especifica. São imóveis com mais de 6 hectares, destinada à implantação de área habitacional. A presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando. Agora é a segunda chamada de votação do projeto 3.509, de 2022. Tramita já em segundo turno. É um projeto de doação de imóvel. Autoriza o Executivo a doar ao município de Itapajipe, um imóvel com área de 6 hectares, que está na fazenda Lagiado, lá no município do Triângulo. O objetivo é criar uma área habitacional. Os deputados votam em branco. Portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, emenda número 1, sem parecer. Em votação. Neste momento, os deputados votam uma emenda que foi feita a esse projeto para incluir mais um imóvel que também tem a mesma destinação. Vale lembrar que projetos dessa natureza têm sempre um prazo para que haja a finalidade informada. No caso deste, são cinco anos. Se não for feita a área habitacional, o imóvel volta a pertencer ao governo do Estado. A presidência vai solicitar a segunda chamada de votação. Em votação. Para que haja uma doação de imóvel, do que trata esse projeto especificamente, é necessário enviar documentos à Assembleia explicando a destinação adequada, a metragem. É feita uma série de diligências, consultas ao governo do Estado para analisar a viabilidade dessa doação. Só então, esse projeto segue a tramitação. Esse, no caso, é uma doação ao município de Itapajipe, no Triângulo, para a área habitacional. Parabéns 542, senhoras e senhores deputados, o voto da União Branca. Portanto, está aprovada a emenda número 1, discussão em segundo turno do projeto de lei, número 253, de 2023, da deputada Nayara Rocha, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas e Portadores de TDAH e da Outras Providências. A Comissão de Pessoas com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do subsistível número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Presidente, registra meu voto no projeto anterior, sim. Por favor, registra o voto, sim, deputada Beatriz, no projeto anterior. Portanto, nós vamos iniciar, da mesma forma, deputado professor Clayton, portanto, nós vamos iniciar o processo de votação. Para encaminhar, com a palavra, deputada Nayara Rocha. Bom dia a todos e a todas. Uma alegria muito grande hoje ter esse projeto pautado em segundo turno, um projeto que visa a criação do selo Empresa amiga dos autistas e portadores de TDAH. Ontem, eu fui questionada aqui nesse plenário para uma nobre deputada se essa causa que eu defendo das pessoas com autismo ou com qualquer outro tipo de transtorno é porque eu tenho na minha família pessoas diagnosticadas, ou se a minha filha também tem autismo. Não, gente, na minha família eu não tenho nenhum caso de pessoas com autismo, com deficiência. A minha causa é uma causa de todas as mães que eu acompanhei durante a minha jornada enquanto secretária de Desenvolvimento Social na cidade de Vespasiano. Mães atípicas, famílias atípicas que vivem e que sofrem no dia a dia terem seus direitos cerceados. Dificilmente conseguem um horário com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta. É raro um município em Minas Gerais que possui uma neuropediatra ou um neuropediatra para fazer o diagnóstico precoce. Então, a minha causa é a causa de famílias, é a causa de pessoas que muitas vezes são invisíveis perante a sociedade. E esse projeto de lei busca justamente incentivar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, oportunizando que elas tenham direitos iguais a todas as pessoas. Por isso, eu encaminho aqui hoje para pedir aos nobres deputados e deputadas que votem sim a esse projeto, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas. na vida das pessoas com autismo, com autismo, TDAH, e também das famílias atípicas. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Nayara, e parabéns pelo importante projeto. Portanto, nós vamos iniciar a votação deste projeto, votação do substitutivo número 1. Em votação. Este é o projeto da deputada Nayara Rocha, o projeto que cria o selo Empresa Amiga dos Autistas e portadores de TDAH. É o 253 de 2022, que também tramita em segundo turno. O objetivo do projeto é estimular iniciativas empresariais favoráveis à inclusão dessas pessoas, como reserva de posto de trabalho, capacitação para o exercício das funções, de maior remuneração, por exemplo. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Este selo proposto pela deputada por meio desse projeto tem a validade de dois anos, pode ser renovado por igual período, sempre condicionado às iniciativas que venham a ser adotadas pela empresa. O novo texto, o substitutivo que chega a plenário, incorpora essas sugestões da autora e acrescenta dois objetivos ao projeto, que é a não discriminação e acolhimento dos funcionários e das mães ou pais com TDAH ou TEA. Senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco. Registro voto sim, deputado Gustavo Santana. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão. Em segundo turno, do projeto de lei número 328-223, o deputado Ricardo Campos, que altera a lei número 23.574, de 15 de janeiro de 2020, que cria o Programa Usuário Ativo Informação, Segurança e Economia, de incentivo à participação dos usuários no formo de inercimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sob a responsabilidade do Estado e das outras providências. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto. Em discussão. O projeto não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, nós vamos iniciar a votação deste projeto. Em votação. Agora, os deputados votam. O projeto 328-328-2023, também tramitando em segundo turno, é o projeto do deputado Ricardo Campos, que altera a destinação dos recursos para preferencialmente serem usados no asfaltamento do trecho da LMG 631, que liga São João da Ponte a Capitão Enéas. A presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Detalhando este projeto, ele traz uma mudança que se refere ao trecho rodoviário que vai receber essas melhorias com recursos que vieram para o município de Curvelo e Montes Claros. Na proposta original, a preferência era do trecho que vai de Manga a Itacarambi. Agora, pela proposta, a preferência passa a ser de São João da Ponte a Capitão Enéas. Votaram sim. 36 senhoras e senhores deputados. Eu disse sim, presidente. Registar o voto sim da deputada Ana Paula, deputada Cristiano Silveira, deputada Chiara e deputado Roberto Andrade e Vitório Júnior. Portanto, está... Deputado Noraldino também. Voto sim, deputado Noraldino, Alencar, Bela e Gustavo Santana. Oi. Por favor, registra o meu voto sim, presidente. Os deputados precisam, infelizmente, solicitar aí no microfone o registro dos votos. Registro o meu voto sim, presidente. Registro o voto sim, deputado Tito, deputada Bela. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do prédio de lei, número 497-223, do deputado Alencar da Silveira Júnior, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município do Rio Acima e móvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto na hora dos inscritos encerra essa discussão. Vamos iniciar a votação deste projeto. Registro o meu voto sim no projeto anterior, presidente. Por favor, registra o voto sim, deputado Vitória, no projeto anterior. Em votação. O projeto 497 de 2023 é mais um de doação de imóvel, tramita em segundo turno, tem o deputado Alencar da Silveira Júnior como autor. Ele autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio Acima, na região metropolitana de Belo Horizonte, um imóvel de 2.100 metros quadrados. A presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem agora em segunda chamada a votação do projeto 497 de 2023, que tramita em segundo turno e que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio Acima esse imóvel de 2.100 metros quadrados, que deve ser utilizado para a prestação de serviços públicos de saúde. Deverá ser revertido ao patrimônio caso não tenha dado esse fim em até cinco anos. Votaram sim, 44 senhores e senhores deputados, não votam ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto de discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.200 de 2021 da deputada Leninha, que institui a política estadual para a população migrante de Minas Gerais e da Outras Providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substituto nº 1 que apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto, na forma do substituto nº 2 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do substituto nº 2 da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do substituto nº 1 da Comissão de Justiça, e pela rejeição do substituto nº 2 da Comissão de Direitos Humanos. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, o substituto nº 2 da Comissão de Direitos Humanos, que recebeu o parecer pela aprovação da Comissão de Administração Pública e pela rejeição da Comissão de Fiscalização Financeira. para encaminhar com a palavra líder, deputado Ulisses Gomes, para que faça o encaminhamento da votação. Presidente, em caminho, voto sim, presidente. Obrigado, deputado Ulisses. Voltando, nós vamos iniciar a votação. Em votação. Os deputados votam neste momento o substitutivo nº 2 que foi feito ao projeto de lei da deputada Leninha e que tramita ainda em primeiro turno. É o projeto que institui a política estadual para a população migrante de Minas Gerais para garantir a ela acesso e também a defesa de direitos fundamentais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse substitutivo que foi feito pela Comissão de Direitos Humanos e que é votado neste momento aqui em plenário acrescenta na proposição a população refugiada apátrida apátrida desculpa e retornada. Esse texto ele acata a maioria das sugestões da autora tem só uma nova redação para ficar um pouco mais claro e também explica o conceito de cada uma dessas populações defendidas pelo projeto. Votaram sim 39 senhores e senhores deputados registro o voto sim deputado Cristiano não houve voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original registro o voto sim deputado Noraldino Júnior. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 381 de 2023 deputado Tiacota que declara patrimônio histórico cultural e material do estado Aldravia primeira forma de poesia brasileira criada no município de Mariana a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto na oradores inscritos encerra a discussão vamos iniciar a votação desse projeto em votação Os deputados votam nesse momento o projeto 381 de 2023 é de autoria do deputado Tiago Cota ele declara patrimônio histórico cultural e imaterial do estado a Aldravia primeira forma de poesia brasileira criada no município de Mariana aqui na região metropolitana de Belo Horizonte A presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Os deputados seguem votando agora em segunda chamada esse projeto que tramita em primeiro turno é de autoria do deputado Tiago Cota é o 381 de 2023 é o projeto que declara patrimônio histórico cultural e material do estado a Aldravia primeira forma de poesia brasileira criada em Mariana o substitutivo é só para adequar a lei e evitar vícios de iniciativa votaram sim 45 senhores deputados não votam em branco portanto está aprovado o projeto de discussão em segundo turno do projeto de lei número 735 de 2019 do deputado Bruno Engler que apresenta parágrafo único ao artigo 76 da lei 11.404 de 25 de janeiro de 1994 a comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto na hora dos inscritos em CSA discussão no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto um substitutivo do deputado Bruno Engler que recebeu o número 2 e que por conter matéria nova vem apoiado pela maioria dos membros do colégio de líderes nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do regimento interno o substitutivo será submetido a votação independentemente de parecer vem à mesa também requerimento do deputado João Magalhães solicitando a inversão da preferência na votação de modo que o substitutivo número 2 seja apreciado em primeiro lugar em votação o requerimento as deputadas e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado portanto nós vamos dar início à votação do substitutivo número 2 para encaminhar com a palavra do deputado Noraldino deputado Noraldino para encaminhar então com a retirada do deputado Noraldino nós vamos iniciar a votação do substitutivo número 2 em votação os deputados votam neste momento substitutivo feito ao projeto de lei 735 de 2019 é o projeto do deputado Bruno Engler e ele trata de uma alteração na lei para a retirada de tomadas das áreas em que de acesso dos detentos para evitar o uso de aparelhos celulares ele diz que isso tem ocorrido bastante no estado a presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação essas alterações que foram propostas ao projeto visam garantir essas tomadas em locais em que a atividade de trabalho especialmente dos detentos dependem da tomada elétrica então faço esse adendo para possibilitar a continuidade dos trabalhos mas continua proibindo as tomadas em outras áreas para coibir o uso de aparelhos celulares votaram sim 34 senhoras e senhores deputados 7 deputadas deputados votaram não não voto em branco portanto está aprovado substituído número 2 com aprovação do substituído número 2 ficam prejudicados substituído número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1295-223 do governador do estado que altera a lei número 6 1763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de unidades gerais e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de fiscalização opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto para discutir com a palavra o deputado Noraldino Júnior presidente considera meu voto favorável ao projeto anterior por favor a gente está o voto sim do deputado Lucas no projeto anterior com a palavra o deputado Noraldino para discutir o projeto senhores deputados e deputadas eu trago aqui a continuidade dos áudios dos protetores do estado de Minas Gerais em relação ao a proposta do governador de aumentar a líquida da ração elevando elevando a 20% a líquida da ração e considerando ração para pet o alimento para os pets para todos vocês que aí estão nas suas casas se atentem para esse projeto que está para ser votado nessa casa porque porque esse projeto do governador do estado de Minas Gerais vai fazer com que a líquida da ração em Minas Gerais seja elevada a 20% ocasionando um aumento no custo da ração para todos vocês que estão nas suas casas e que tem um amigo de quatro patas um filho de quatro patas nas suas casas além disso o governo nesse projeto traz uma declaração uma afirmação covarde o governo traz a mensagem para que todos os deputados que estão aqui referendem para que todos os deputados que vão voltar sim aqui nesse absurdo será uma afirmação o governador está julgando a responsabilidade nessa casa legislativa e cada um dos deputados que estão aqui que apertaram o sim vai dar uma mensagem a todos vocês que estão em casa falando o seguinte a ração do seu animal é supérfluo vai dar uma mensagem a todos os protetores que estão em casa sofrendo lutando nessa hora aqui no seu dia a dia lutando para conseguir dar o de comer para os seus animais nós estaremos votando o seguinte o que você está fazendo a comida do seu animal do seu filho de quatro patos é supérfluo nós estaremos dando a mensagem quem apertar o sim aqui para todas as pessoas que tem 10 15 20 animais em situação de rua todos que tiraram de situação de rua todos os animais que cuidam todas as pessoas que cuidam dos animais que tem sobre a sua responsabilidade 10 20 30 50 100 500 animais que já não suportam mais financeiramente e estruturalmente nós vamos falar com eles o seguinte a ração o alimento dos seus animais é supérfluo supérfluo é o excesso supérfluo é o desnecessário deputados deputados e deputadas que vão votar aqui muito juízo muita responsabilidade nessa hora eu digo que vocês estarão dando um recado a toda a sociedade brasileira no mínimo 30% da sociedade mineira estudo do IBGE mostra 30% da sociedade de Minas Gerais tem animais em casa 30% tem pet em casa não são só os protetores o impacto que vai ser dado aos protetores é drástico é lamentável e eu trouxe aqui e usava da tribuna eu trouxe aqui e ontem eu fiz uma postagem uma postagem simples foi à noite pedindo para todas as pessoas que não concordam com esse absurdo para todas as pessoas que não concordam com essa eu não vou falar eu não tenho palavras para descrever com esse projeto para que mandasse um áudio deputado Charles Santos só agora chegaram a mais de 2.800 áudios você imagina uma pessoa para parar para poder gravar um áudio ela está desesperada ela está triste ela está aburrecida ela está angustiada deputado Mário Henrique caixa desesperado porque está para acontecer dentro dessa casa legislativa uma declaração referendar uma declaração do governador que ração é supérfluo e aí não são só os protetores eu digo o seguinte dentro de todos nós dentro da área de atividade de todos nós nós temos pessoas que tem animais em casa deputado Carlos Henrique quantas pessoas na igreja universal tão respeitada quantas pessoas que tem lá que tem que se sacrificam que tem um animal em casa e que se sacrificam de forma significativa deputado Charles Santos dentro que são membros da igreja mas tem um animal em casa tem dois tem dez e não consegue pagar a ração e nós vamos falar que a ração é supérfluo nós vamos falar que esse material esse produto esse alimento é supérfluo então eu trouxe para essa casa legislativa alguns desses áudios e aí eu trouxe aqui um áudio de extrema relevância e começo pela cidade de Araguari ordem alfabética vocês vão ver aqui não vai dar tempo de eu usar a minha uma hora de fala aqui somente para demonstrar a angústia dos cidadãos de Araguari mas aqui vai parte dessas informações dessas súplicas da população de Araguari deputado Raul Belém deputado Dorgal Andrade da súplica de parte dessa população gente meu nome é Elaine eu moro aqui em Araguari Minas Gerais trabalho como empregada doméstica eu tenho na minha residência agora no momento nove cachorros porque eu perdi um ressentimento tinha dez e eu sempre tive acima de dez doze cachorros porque eu gosto amo os animais e eu tenho onze gatos também sobre a minha tutela que eu cuido e ração para os meus animais é fundamental não sei da onde tiraram sinceramente que ração é supérfluo ração no ponto de vista de quem é protetor é um item essencial para manter vivo os nossos animais que para nós são como filhos da gente você entendeu eu trabalho sempre trabalhei como doméstica criei meus filhos como mãe solo sempre trabalhando para dar o sustento para os meus filhos e para os meus animais também que para mim são como filhos e eu nunca entendi assim que eu tinha que comprar um pão uma carne um danone você entendeu para os meus filhos de verdade deixar os meus cachorros sem a ração deles e além dos meus cachorros também eu cuido também de cachorro da rua como protetora eu cuido também eu acho assim é muito triste você ver um animalzinho na rua com fome ou dentro da sua casa com fome olha eu já cheguei ao ponto assim de ter dia de não ter ração na minha casa e não ter o dinheiro para comprar e eu abri mão de muita coisa assim as vezes de precisão da gente mesmo vai lá e comprar ração deles e não deixar os meus animais os meus filhinhos com fome entendeu e eu peço assim carecidamente eu não sei a situação de cada um as vezes não tem um animalzinho em casa mas quando sair na rua tiver andando seus carros olhar para a rua você vai ver quanto é triste ver um animalzinho com fome procurando comida as vezes né é judiada a pessoa chuta xinga joga água como aqui na minha cidade recentemente está tendo um caso aqui agora no momento de um animalzinho que jogaram água fervendo na cachorrinha a cachorrinha assim esperando filhotinho você entendeu por quê? porque a cachorrinha estava com fome esperando procurando alguma coisa para comer a pessoa se irritou com aquilo e jogou água quente na cachorrinha então é muito sofrido a gente pede assim crescidamente para assim para tocar no coração o lado humano de vocês né e tinha que abaixar essa ração para a gente ter condição de comprar e de cuidar mais ter mais animazinhos cuidar mais meus nobres esse é o primeiro áudio que deputado Gil Pereira deputado Arlen Santiago deputado Arlen Santiago deputado Gil Pereira deputado presidente deputado Leninha deputado deputado o norte o norte de Minas o norte de Minas o norte de Minas apesar de não serem as maiores cidades ficaram em terceiro lugar de ontem para hoje no envio de áudio no desespero das pessoas das cidades para que esse projeto seja rejeitado aqui deputado Tito Torres considerar vou dar uma parte a vossa excelência agora vossa excelência imagina considerar o alimento o alimento a comida do cachorro do gato a ração é o principal alimento considerar supérfluo eu acho que foi até hoje a mensagem mais covarde que o governo do estado mandou para essa casa a maior covardia e é um recado muito grave porque imagina se outros governadores pensam ver essa matéria sendo aprovada aqui e copia a iniciativa do governo do estado para colocar em outros estados a ração como produto supérfluo e aumentar aí a alíquota do ICMS supérfluo dá comida ao seu filho de quatro patas nós estamos falando hoje de uma realidade de família multiespécie onde os animais fazem parte do seio familiar é a grande covardia eu concedo a parte a vossa excelência o nosso presidente da comissão de meio ambiente tem conduzido assim meu presidente tem conduzido de forma brilhante essa comissão eu concedo a parte a vossa excelência muito obrigado deputado Noraldino agradecer e parabenizar pelo discurso pela luta pela causa que você defende nesta casa eu sou pai de pet eu não tenho filhos biológicos mas tenho a pretinha as pessoas que me acompanham na rede social conhecem ela foi adotada pela minha esposa encontrada atropelada na rua e conseguimos graças a Deus socorrê-la e hoje está lá com a gente então sem sombra de dúvida é um equívoco muito grande do governo mandar ração de pet como supérfluo que realmente são entes da família a gente vê realmente cada dia que passa as pessoas conscientizando da importância dos animais e o trabalho que você faz junto com os protetores de Minas Gerais acolhendo esses animais depois fazendo a doação e acompanhando essas doações desses animais para saber se as pessoas que receberam esses animais estão cuidando então é louvável a sua luta e uma outra luta que vossa excelência tem travado aqui ao longo dos anos é à frente da comissão de meio ambiente que nos preocupa muito e você já fez um pronunciamento sobre isso ontem que é a possível paralisação do SISEMA nos próximos dias todos do SISEMA estão mobilizados querendo entrar em greve e uma greve justa porque nós temos uma decisão judicial desde 2016 para recomposição cargos e salários desses servidores e o governo do estado vem só protelando entrando com recursos houve uma decisão ontem ou hoje se eu não me engano do tribunal de justiça para criação de um plano de trabalho para discussão realmente desse cargo de salários mas a gente precisa realmente tratar com mais seriedade o plano de carreira do SISEMA nós temos essa decisão favorável que impacta em 94 milhões de reais anuais na folha do estado e o que que o SISEMA hoje faz por Minas Gerais é onde que se traz as empresas para Minas Gerais onde é o licenciamento onde é a fiscalização onde que é as autuações é o SISEMA hoje que coloca no caixa do estado mais de um bilhão anuais e nós estamos falando aqui de 94 milhões de reais de tudo que é produzido pelo SISEMA hoje e aqui faço defesa da secretária Marília que vem lutando e vem brigando para que o governo do estado reconheça e dê a valorização dos servidores enquanto o governador fala que traz os investimentos para Minas Gerais que está gerando emprego que está gerando renda nada disso é possível sem que o SISEMA dê aval e nós precisamos ter o mínimo de reconhecimento desses servidores não são muitos servidores acredito que sejam menos de 2 mil servidores que estão clamando por seu direito não estão querendo nada mais do que é de direito e nós temos hoje uma decisão judicial a gente espera a sensibilidade da secretária Luísa Barreto do secretário de estado Gustavo Aladares do governador para que a gente possa o mais rápido possível sentar à mesa e realmente não ficar discutindo porque daqui a pouco nós vamos discutir isso ano que vem porque vai criar um grupo de trabalho para fazer reunião para falar isso para falar aquilo nada decide então a gente precisa realmente do posicionamento do governador Rubio Zema do vice-governador Matheus Simões a secretária Marília eu não tenho dúvidas já colocou isso para o governador e os demais secretários que é importantíssimo para que não tenhamos essa paralisação do SISEMA que vai prejudicar e eu não tenho dúvida é muitos bilhões que nós teremos de prejuízo para Minas Gerais por falta de licenciamento por falta de fiscalização por falta de autos de infração que teremos no nosso estado então eu quero corroborar com as suas palavras que eu ouvi ontem de dizer da importância desses servidores e que a gente tem realmente de fazer a diferença em Minas Gerais e valorizar realmente os servidores do SISEMA parabéns por sua luta contem sempre com o meu apoio quero agradecer a parte deputado Tito Torres meu presidente quero te falar deputado Tito Torres que eu tenho muito orgulho de estar sendo presidido por vossa excelência vossa excelência tem tido uma postura extremamente coerente extremamente imparcial extremamente justa nessa comissão e as colocações que vossa excelência traz aqui refletem a atuação de vossa excelência desde o início da comissão e a preocupação de vossa excelência com os servidores do SISEMA uma preocupação justa mas infelizmente uma categoria tão importante mas tão esquecida pelo governo deputado Tito Torres não foi uma foram inúmeras reuniões que nós tivemos não com a secretaria de meio ambiente que a secretaria de meio ambiente já sempre colocou a sua posição mas não depende da secretaria de meio ambiente fica de braço e mão atada depende sim da secretaria de planejamento da secretaria de da receita de finanças do governo em dar uma declaração ao deputado Tito Torres nós reconhecemos a importância dos servidores do SISEMA para o Estado até hoje todas as demontrações foram de pouco caso foram de desvalorização então vossa excelência traz aqui uma fala importante reflexo do trabalho de vossa excelência desde o início da presidência dessa comissão e vossa excelência tem total apoio deste parlamentar e tenho certeza de todos os membros da comissão para que nós juntos possamos levar justiça a essa categoria tão injustiçada o governo nem sequer deputado Tito Torres parou para poder fazer a comparação da realidade financeira desde servidores com os outros estados mas sabe o que o governo quer? cobrar resultado cobrar resultado e não dar ferramentas para que a secretária e para que os servidores possam demonstrar resultados uma secretaria que a cada dia vem se esvaziando a demanda vem aumentando e as secretarias vem fazendo de tudo e os servidores juntamente com a secretária vem se esforçando muito mesmo com todas as dificuldades para fazer entregas entregas importantes para o estado e até hoje o estado não reconheceu então eu falava e vossa excelência já também já falou isso será que o governo do estado vai esperar os servidores do meio ambiente entrar em greve paralisar tudo onde está o estado que procura e que valoriza investimento para o estado de Minas Gerais que valoriza a atração de investimento de empresa de renda como que vai atrair investimento em renda sem os servidores de meio ambiente que estão lá licenciando e muitas das vezes deputados do Tito Torres fazem o que é justo e sabe o que acontece são denunciados por quem não concorda com às vezes com o licenciamento com o licenciamento de empreendimento A, B ou C mas o servidor ele não está lá para analisar se concorda ou não nós aqui estabelecemos as regras a legislação e o servidor tem que analisar de acordo com a legislação e quantas e quantas vezes o servidor ficou vulnerável por denúncias e mais denúncias então presidente vossa excelência tem aqui o orgulho deste membro da comissão de ser presidido por vossa excelência o apoio desse membro e vossa excelência traz aqui um assunto extremamente importante é necessário sim nós fazemos essa audiência pública e exigir que eles estejam aqui que quem tem decisão quem tem poder de decisão vem aqui e dê uma demonstração clara para que nós possamos evitar essa greve essa possível greve que os servidores já demonstraram que não querem entrar em greve mas o governo está empurrando vai e entra em greve entra em greve que não tem jeito ambiente para resolver o governo já teve e tem agora então vossa excelência está de parabéns eu encabeço junto com vossa excelência essa grande luta parabéns pelo trabalho de vossa excelência e o deputado vou conceder uma parte aqui ao deputado Ulisses Gomes o deputado está preocupado aqui que quer que essa discussão seja feita essa continuidade de discussão do ICMS da ração seja feita com a presença de todos os parlamentares então parabenizo a vossa excelência por essa preocupação deputado Ulisses Gomes obrigado deputado Noradino pela parte queria parabenizar a vossa excelência por essa luta sem dúvida nenhuma esse debate ele é importante registrar também que ele não se restringe a essa questão no entanto a questão que vossa excelência traz ela é significativa merece dessa casa um amplo debate merece do governador que apresentou esse projeto uma atenção especial porque são temas distintos então a gente não pode sobretudo aqueles e aquelas como vossa excelência eu que apoio a causa muitos deputados que reconhecem na causa animal uma defesa de política pública investimento importante não pode achar que este projeto também não tem a sua importância queria só partilhar isso com vossa excelência porque sei que quando vossa excelência se posiciona muitos militantes da causa param para ouvir então uma bandeira também importante nesse tema seria talvez se o governador tivesse esse interesse debater a importância de um fundo da erradicação da miséria num contexto mais amplo mas o governador está minimizando porque ele deixa de apresentar ações para um fundo importante que é programas e ações sociais que efetivamente combatam a miséria e possa erradicar a miséria no estado mas ele faz isso por outro viés ele usa de um fundo que tem uma importância uma característica significativa para o estado não investe não apresenta programas nisso mas quer aumentar imposto aumentando de produtos que não merecem estar nesse pacote como é no caso as rações de animais que trazem miséria também então eu acho que é uma contradição muito grande nós não podemos aqui deixar de fazer esse registro essa crítica ao governo que primeiro traz para essa casa uma contradição enorme de um governador que atacou prometeu se comprometeu defende ele e o seu partido a ser contra o aumento de imposto e está aumentando o imposto então ele traz uma contradição muito grande e dentro da contradição dele uma injustiça muito grande porque é uma injustiça naquilo que o projeto em si deveria debater que é um combate a erradicação da miséria e uma injustiça com os assuntos que ele coloca ali dentro porque ele quer taxar alimentação através da ração de animais ele quer taxar bebidas ele quer taxar suplementos alimentares então uma taxação injusta nesse aspecto onde ele não debate o combate à miséria que seria o assunto primordial fazer com que essa casa se debruce sobre ações e políticas que o governo não tem feito de combate à erradicação da miséria e para isso quem sabe pensar em alternativas de arrecadação para que o Estado enfrentasse esse problema então há contradição deputado as contradições são enormes ela é no campo político ela é no campo econômico ela é no campo da legislação mas ela é no campo da contradição dos temas que o governador traz e vossa excelência destaca esse assunto na questão da taxação e aumento das rações de forma eficaz e grave que essa casa terá que se debruçar mas exatamente pela importância do tema que eu acho que não compensa deputado queria propor a vossa excelência continuar no debate com o esvaziamento do plenário acho que é um debate que a assembleia tem que se debruçar eu teria duas propostas a vossa excelência uma é provocar o governo a votar esse projeto aqui então eu teria a disposição junto com os companheiros do nosso bloco tirar as emendas para a gente votar se o governo tivesse certeza que aprova esse projeto nós podemos voltar todo mundo aqui plenário e votar esse projeto para a gente quem sabe então derrubar esse projeto como é o interesse de vossa excelência é nosso porque da forma como ele está ele não merece avançar nessa casa nós poderíamos já em primeiro turno derrubar esse projeto eu acredito deputado só fazer uma colocação eu acredito que o governo não vai concordar com a proposta de vossa excelência porque deputado eu tenho certeza que esse projeto se ele for votado hoje eu tenho certeza a chance e a incerteza da aprovação dele é muito grande principalmente e tem se intensificado pela mobilização dos protetores de todo o estado de Minas Gerais então eu acredito que o governo não vai concordar com vossa excelência de colocar para apreciar porque existe um risco e a cada dia mais crescendo essa mobilização o risco vai aumentar então eu acho que vossa excelência tem duas propostas são propostas legítimas mas acredito eu que o governo não vai aceitar e eu na parte deputado como vossa excelência ainda tem 35 minutos talvez vossa excelência solicitar então o encerramento de plano para continuar na próxima sessão esse importante debate que vossa excelência traz aqui fica a sugestão do pedido então de encerramento de plano para o falde de quórum eu vou atender a vossa excelência a sugestão de vossa excelência deputado Ulisses Gomes e eu quero dizer a vossa excelência que esse projeto é um projeto muito sensível eu moro na cidade de Juiz de Fora cidade de Juiz de Fora carece de investimentos e de atenção tanto do governo do estado quanto do governo municipal quanto do governo federal em relação ao desenvolvimento zona da mata tem sido a cidade ou a região menos prestigiada durante muito tempo e agora a cidade de Juiz de Fora que é um polo da cervejaria de cervejaria artesanais nós estaremos aqui também votando sacrificando sacrificando inúmeros produtores inúmeros empresários que já estão sacrificados já estão enfrentando todas as dificuldades para seguir com o seu negócio e manter Juiz de Fora como referência nesse importante segmento então V. Exª eu acato a sugestão de V. Exª de pedir o encerramento de plano dessa reunião para que eu possa continuar utilizando dessa tribuna na próxima deputado professor Cleito quer fazer uma parte antes do do encerramento deputado primeiro parabenizar V. Exª pelo posicionamento sei que não seria diferente uma causa tão nobre que V. Exª defende aqui nessa casa mas eu gostaria só de fazer aqui deputado Noraldino uma pergunta porque circulou e circula pelas redes sociais um vídeo do governador Romeu Zema dizendo que ele não optaria jamais pelo aumento dos impostos e até agora a gente não viu da parte dele nenhuma manifestação acerca se ele mudou de opinião e por que mudou de opinião então eu gostaria de solicitar aos deputados da base que ligasse para o governador Romeu Zema lá na Itália e da Itália parece que ele vai para a Áustria da Áustria para os Estados Unidos pedindo que ele se manifestasse pedindo para que ele publicasse nas suas redes sociais algum vídeo fizesse uma dancinha no TikTok para dizer olha eu mudei de opinião eu disse deputado Aleninha no passado que eu era contra o aumento de impostos mas agora eu sou a favor porque até agora a gente não viu a manifestação dele a justificativa do governador então eu quero solicitar aos deputados que tem contato com o governador que ligue lá para a Itália que dê um buongiorno ao governador do Estado e que ele possa deputado Mário Henrique Caixa se manifestar porque que ele está mandando para essa casa esse projeto tão danoso num momento tão complicado e aí deputado Noraldino eu apresentei algumas emendas aqui porque o fundo da erradicação da miséria ele é extremamente importante mesmo sabendo que ele não está sendo utilizado para essa finalidade mas uma das minhas emendas para solucionar o problema estabelece veículos de propriedade de locadoras que serão comercializados depois como bem superfluos uma solução bem superfluo veículo de locadora que será depois comercializado seis meses de uso mas parabenizar a vossa excelência pelo posicionamento por essa defesa veemente da causa animal e concordando plenamente com o seu posicionamento de que nós não podemos considerar ração animal como um bem superfluo sabedores de que somos de que é uma causa tão nobre tão justa e que cada dia mais cresce no nosso estado obrigado muito obrigado as suas contribuições deputado professor e eu falo com bastante propriedade e tenho legitimidade para poder falar aqui porque eu tenho sido base do governo tem quatro anos e meio e eu não tenho problema de apoiar o governo agora apoiar o que é justo apoiar o que é justo e professor eu queria que o governador me respondesse para mim se ele acha que ração é superfluo se ele acha esse projeto justo se ele acha que é importante aumentar e que é necessário e que ele acha que vai combater a miséria aumentando o imposto da ração e outra coisa eu trouxe trouxeram para mim no meu gabinete estudos técnicos que demonstram que com o aumento do valor da ração o que vai ocasionar é uma diminuição da aquisição de produtos de ração então deputado professor Cleiton eu falo com vossa excelência não como crítica mas como preocupação preocupação mesmo eu não sei e eu não tenho certeza o que é mais grave se o governador tem sequer ciência que isso está sendo aprovado e que isso está sendo apresentado nessa casa mas tenho segurança que com a mobilização das pessoas dos cidadãos mineiros dos cidadãos de todo o Brasil porque se isso se isso vira moda daqui a pouco outros governadores estão propondo considerar a ração como supérflua e aumentar o imposto para equiparar o imposto de Minas que vai ser um dos impostos mais caros em relação a comida de animais então fica aqui eu concordo com a sugestão do deputado Ulisses de pedir o encerramento de plano para que nós possamos dar continuidade na próxima reunião questão de ordem presidente posso passar uma parte ao deputado Ricardo perdoa uma parte deputado Noraldino vou ser bem breve para cumprir aí cumprir aí o nosso cronograma eu quero na verdade aqui presidenta Leninha que ocupa essa presidência da mesa nesse momento deputado Caixa deputado Noraldino todos os demais colegas deputados quero que fazer um agradecimento da nossa declaração de voto ao projeto de lei 328 da nossa autoria onde esta casa hoje possibilita um sonho de uma região tão importante para o estado que é a região de São João da Ponte região de Capitão Inéas de Montes Claros a estrada da produção poder ser incluída pela primeira vez como condição orçamentária do estado poder viabilizar uma obra de asfaltamento tão importante naquele trecho da estrada da produção e hoje a aprovação em segundo turno do nosso projeto de lei permitiu que agora caberá ao governador sancionar essa intenção desta casa legislativa de garantir recursos da outorga do pedágio da BR 135 a concessão da 135 para assim como nós estamos vendo hoje a conclusão da obra tão importante de Montes Claros do contorno rodoviário de Montes Claros está sendo realizada com os recursos do contribuinte mineiro em especial do norte de Minas que passa pelo pedágio da 135 diariamente podemos também ter em breve a tão sonhada obra da estrada da produção oriunda com recursos orçamentários garantidos na lei aprovada hoje nessa casa e que nós agradecemos a todos os deputados e deputadas e contamos para que o governador faça sua parte agora e sancione a lei para posteriormente com recurso da outorga da concessão da BR 135 poder realizar um sonho de muitos anos de toda a região nunca foi promessa foi um compromisso de luta e que agora o que nunca tinha nem no papel vamos ter essa tão sonhada obra concretizada com apoio de todos os deputados muito obrigado deputador Aldino muito obrigado deputado eu solicito aí conforme a sugestão o encerramento de plano dessa reunião com o consentimento do deputado Noraldino é regimental a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião bom nós acompanhamos a reunião extraordinária de plenário desta e aí